Então, acho que agora merece um beijo, né? Nada a ver. Não disse nada a ver. Como assim nada a ver, Tris? Você não falou que tava afim de mim? É, eu sei, mas é que nada a ver a gente dar um beijo aqui no meio do pátio, com as pessoas olhando. Eu acho que tudo é isso. Não, assim, não é romântico. Não é. Hoje à noite, a gente vai lá no Rocket, e aí dá uma patinada, e aí... Aí a gente se beija. Tá bom, vai ter tempo. Então tá. Tá, de noite. Tá combinado hoje no Rocket. Mas vê se a senhorita não vai mais me enrolar, hein? Não, claro que não. Tá bom. É de noite, gatinha. É de noite. Vai, gente, vambora. Tá horas aí, caraca. Ai, garota, relaxa aí, calma. Ai, estresse. Eu, hein? Ó, ó quem tá vindo ali. Vitor, eu tô impressionada. Você acredita que o Bernardo aceitou namorar comigo só pra ganhar aquele título desimbecil? Tris, acaba logo com isso, meu. Ah, não. Vamos dar uma zoadinha, né? O que eu vou fazer é que ele se arrepender de ter me colocado nessa aposta idiota. Eu continuo achando que você deu uma cilada, sabia? Ah, deixa. Só mais um pouquinho. A única coisa que ele vai conseguir de mim vai ser um aperto de mão. Falso ainda por cima. Vem cá, eu entendi direito. O Cristiano tá fazendo Bernardo de bobo. Ué, então vamos lá contar pra ele, né, Rob? Contar pra quê, Tati? Vamos deixar ele sambar um pouquinho na mão dela. Assim ele aprende a nunca mais fazer aposta ridícula. É. Vem que ele tá merecendo. Agora eu vou contar pra vocês o segredo do bolo. O segredo é bater a massa com vigor. Com muito vigor. E sempre na mesma direção. Sempre, sempre, sempre. Peraí, você tá muito devagar. Como o professor diz, tem que bater com mais força. É aula de culinária ou de artes marciais? E ninguém pediu tua opinião. Desculpa, eu só tava querendo ajudar. É que se não bater com força, como ele mandou, o bolo sola. Água, assim, assim, tá bom? Ei! Cuidado! Peraí! 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 Ele vem se intrometer aqui onde ele foi chamado. Pô! Malumorado? Não cabe uma coisa desa? Muito bem. Eu acho que já deu tempo de assar. Vamos ver como é que ficou. Aqui os bolhinhos. Hum, o cheiro tá bom, hein? Aqui o seu, seu Emílio. Seu Chico. Tudo bem. Tá vendo só? Olha só a diferença. Eu falei pra você várias vezes que tinha que bater com bastante força como o professor tinha mandado. Escuta aqui, ô tatarabou da Ana Maria Braga. Vai esculachar o bolo do outro, ouviu? Pô, o teu aparelho de surdez não tá funcionando. Pô, fica você sabendo que eu não preciso nem sequer usar aparelho de surdez, tá bom? Mas vai precisar depois que eu te tacar a mão na bosta, Dorelê? Que isso, gente? Por favor, Emílio, por favor. Vamos ter calma, gente. É isso. Ele vem se meter onde não foi chamado. Não, Emílio, dá pra ter aula. Vamos ter calma, gente. Antes de começar a aula, eu queria conversar com vocês porque aconteceu um negócio muito desagradável. Algum engraçadinho, eu acho que aqui do terceiro ano, pegou a amônia do professor Casca e jogou dentro do álcool gel do professor Tales. Não, gente, não riu não, não é engraçado não. E se o professor Tales fosse alérgico? Podia dar um problema sério com ele. Então, por favor, o engraçadinho que fez isso, até o fim das aulas vai me visitar na diretoria, tá? Pra gente conversar. Bom, como eu tava dizendo pra vocês, quando os gregos tiveram a primeira chance de parar pra pensar e começaram então a... Que cheiro é esse? É o cheiro da amônia do Casca, gente, não é? É o cheiro da amônia, claro que é. Onde que vem isso? Tá aqui, ô Vitor, essa mochila é sua. O que é isso? Ô Vitor. Ai, Vitor, tá aqui a prova do creio. Pra que que você fez isso? Eu não peguei nenhum vidro de amônia. Pô, mas tá aqui dentro da sua mochila. Por que que você fez isso? Bom, vamos fazer o seguinte, depois da aula, por favor, vai falar comigo na diretoria. Eu não fiz nada, Livramento. Tá legal, mas então quando é que esse vidro de amônia foi parar na sua mochila? Ele foi andando? Ô Vitor, vamos considerar. Você era um dos mais inconformados com a correção de prova do Tales. Tá certo? Você fez isso pra se vingar dele. Não, não, eu não ia fazer isso com o professor Tales. Tá certo que eu tava chateado com ele, mas não fui eu, Livramento. Eu juro, não fui eu. Ô Vitor, você é bolsista aqui no Primeira Opção. Você sabe que bolsista não pode sofrer nenhuma pena disciplinar porque perde a bolsa, né? Esse caso aqui é caso de, no mínimo, uma suspensão. Eu sei o Livramento, mas não fui eu, eu juro. A gente não pode fazer nada com relação às notas, mas a gente pode dar uma lição nesse caso. Prepare-se pra guerra. Vamos dar uma lição no mané do Tales. Livramento, eu já sei o que aconteceu. Ah, eu só preciso de um tempo pra convencer o culpado a se entregar. Pode ser? Pode, pode ser.